No início da minha carreira eu acreditava que eu ia aprender a tocar todos esses instrumentos sozinho vendo um vídeo, assistindo um show, eu acreditava que eu ia aprender a tocar tudo sozinho tudo que eu tocava, todas as levadas que eu tocava, eu sentia que faltava algo eu achava que estava faltando algo que não estava completo sempre que eu ia tocar uma levada de coberto, uma levada de timbales, uma levada da guira eu sentia dificuldade, eu achava que faltava um piso, que faltava um alicerce foi aí que eu dei um basta, eu falei pra mim mesmo que iria parar, iria realmente estudar e aprender esse instrumento de verdade então foi aí que eu comecei a investir em cursos, foi aí que eu comecei a comprar videoaulas foi aí que eu comecei a pesquisar métodos, ir a fundo e aprender a tocar esse instrumento eu senti uma grande dificuldade em juntar as congas com o simples cobel e hoje eu vejo que é a coisa mais simples do mundo, a coisa mais fácil do mundo porque eu não conseguia juntar conga com cobel ou conga com a guira porque eu não tinha base gente, então todo mundo precisa acho que isso serve pra tudo na vida ninguém constrói uma casa pelo teto, a gente tem que construir a casa, tem que fazer o alicerce tem que fazer as paredes e depois fazer o teto eu já queria fazer o teto e faltava base, por isso que eu não tinha swing eu tocava sempre faltava alguma coisa, isso sempre me incomodava pra fazer uma simples levada de conga com cobel era a maior dificuldade do mundo você quando aprende as técnicas desse instrumento quando você começa a praticar os exercícios a praticar as levadas mais simples, as levadas básicas aí você começa a aprender a tocar o instrumento de verdade porque você vai estar subindo aí durante toda a sua vida durante toda a sua carreira, uma escada então você vai estar subindo degrau, primeiro degrau segundo, terceiro, quarto e assim você vai longe porque você tem uma base sólida eu vou dar um exemplo aqui eu não conseguia tocar uma simples levada como essa aqui colbel e congas, um exemplo uma simples levada como essa eu não conseguia fazer pra você tocar esse instrumento e evoluir mesmo e tocar mais de 100 levadas você precisa conhecer as técnicas existe seis tipos de técnicas quando a gente aplica nesse instrumento também as levadas base as levadas mais básicas e aí a gente vai subindo degrau por degrau vou dar mais um exemplo a você eu vou tocar aqui a conga e vou fazer uma clave no pé essa era também uma grande dificuldade que eu tinha de juntar e eu não sabia como juntar uma conga com a clave no pé um, dois, três, quatro essa também era uma levada muito simples que é uma base do tumbal com uma clave dois, três depois que a gente conhece todas as técnicas todas as levadas base aí sim a gente vai começar a subir degrau por degrau eu preparei um material muito especial pra você onde eu explico todo o passo a passo todas as técnicas todas as levadas bases mais de 100 levadas pra você tocar nas congas tocar com duas congas tocar com três congas levadas pra você utilizar congas com cobel congas com clave no pé congas com aguira eu gostaria que você assistisse depoimento de alguns alunos que já estão fazendo o curso de congas comigo Fala aí pessoal meu nome é Rodolfo sou de Duca de Caxias Rio de Janeiro sou aluno do curso de congas timbal e percuteria do professor Antônio Estina Estina é sensacional as aulas do Estina são excelentes ele tem uma didática muito apurada muito fácil de você aprender os ritmos as levadas meu vocabulário musical aumentou de forma que eu não esperava no curto espaço de tempo o Estina ele não não trava ele não não segura conhecimento ele passa mesmo e assim eu só tenho a agradecer o Estina pelo conhecimento que tem passado pesquisando ali na internet encontrei o curso de congas online do professor Antônio Estina que na época observei aquele anúncio eu prometi um 101 levadas diferente falei opa se isso aqui for de verdade legal mandei um zap na hora pro número que eu tava olhando o contato fiquei surpreendido porque o próprio Antônio Estina me respondeu eu falei nossa velho o cara que pra mim era um mega artista conversando comigo no zap fechei negócio com ele comecei aquele curso eu trabalhando durante o dia fazendo a minha faculdade à noite tinha em média 30, 40 minutos do dia ali pra desenvolver alguma coisa desenvolver um treino cada levada é explicada passo a passo cada técnica com muita paciência muito carinho cada vídeo que o professor grava eu estou muito feliz eu estou escrito estou aprendendo desenvolvendo minha técnica aumentando meu repertório de ritmos então para mim está fenomenal sou muito agradecido ao professor Antônio China e a cada dia evoluindo e aprendendo mais as aulas são muito bem explicadas as anotações sempre estão do lado ali como o professor mesmo fala e é assim galera vamos aí se estiver pensando em adquirir adquira que eu recomendo um curso muito bom galera esse curso ele é a distância é aquele tipo de curso em que você adquire o conteúdo e assiste no momento em que você pode no momento em que você quiser que você escolher portanto eu recomendo que você que gosta de estudar não somente ensaiar ou tocar mas também agregar valor faça esse curso você não vai se arrepender o curso eu considero maravilhoso porque as aulas são muito didáticas por isso tem uma didática muito grande é muito paciente tem as partituras tem a música base para você seguir ritmo a ritmo e são 101 levadas de congas para você aprender e não tem idade para eu aprender não olha a minha idade eu estou aprendendo então não tem idade basta você querer ter boa vontade e muita perseverança e aí você vai virar um percussionista como você sonhou sempre na sua vida foi um ótimo investimento não me arrependo o professor China é um professor sensacional cara que ensina da melhor forma não tem como você não aprender da forma como ele ensina no curso é tudo bem explicado a forma correta a postura no instrumento pegada as técnicas aquecimento um curso top eu quero dizer a você que está inseguro que está indeciso do curso com o Antônio China curso online curso de compra eu quero dizer a você cara que não perca tempo vem porque é bom eu iniciante não conhecia nada dos instrumentos me inscrevi e nesse período eu já aprendi muita coisa as técnicas a didática do curso é muito boa a paciência do mestre China em explicar passo a passo dá tranquilidade então não perca tempo meu amigo cai pra dentro vem porque você não vai se arrepender eu também tenho um grupo de whatsapp com todos os alunos onde eu vou tirando todas as dúvidas de cada aluno tá gente sempre que vai surgindo uma dúvida em cada vídeo que o aluno vai assistindo eu vou tirando todas as dúvidas desse aluno agora eu queria falar um pouco da minha carreira eu toquei no Rock in Rio com o Pepeo Gomes em 2015 fiz o carnaval de Salvador com o Wesley Safadão também nesse mesmo ano 2015 fiz um carnaval também em 2016 com a Márcia Felipe toquei muito tempo acho que uns dois anos aí com o Gabriel Diniz toquei com muitas bandas bales muita milhares de bandas de forró gente e também tenho meus projetos eu tenho um projeto chamado Roda de Timbal também eu tenho um workshop que é um workshop do Antônio China onde eu viajo todo o Brasil eu fui pro Chile dar aula eu fui pro Argentina dar aula eu fui pro Uruguai agora há pouco me chegou mais um convite pra dar aula em Marrocos eu também tenho um canal no Youtube então se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho o trabalho do Antônio China se inscreve lá no meu canal no Youtube agora chegou a hora de você ser um grande músico de verdade um músico respeitado um músico que sabe falar das levadas que sabe explicar e que no futuro vai até poder dar aulas porque agora você tem conhecimento de verdade eu vou disponibilizar esse curso pra você por apenas 12 parcelas de R$39,70 olha vou falar mais uma vez 12 parcelas de R$39,70 onde você vai aprender a tocar todas as levadas de congas tocar congas com cobel congas com aguira congas com clave e ainda vai levar mais dois cursos de bônus curso de timbal completo e ainda vai levar um curso de percuteria adquira já esse curso e não cometa os mesmos erros que eu cometi lá atrás sem ter material pra estudar achava que tocava alguma coisa e realmente eu não tocava nada então não cometa esse mesmo erro aí adquira agora esse curso clique aqui embaixo onde tem o nome comece agora clica agora e você vai ser direcionado pra minha página que é uma página muito segura e lá você pode passar o seu cartão ou você pode também imprimir um boleto e pagar em qualquer casa lotérica olha eu vou te dar sete dias de garantia então você vai adquirir o curso você vai estudar o curso durante sete dias se em sete dias você realmente não aprender nada se você realmente ver que esse curso não é pra você você entra em contato comigo que eu te devolvo todo o seu dinheiro e não vou ficar chateado não você só vai ficar com o curso se realmente for para lhe servir são aulas gravadas dentro do meu site onde você pode assistir quantas vezes você quiser você pode ver e rever as aulas a hora que você quiser onde você estiver porque você pode assistir o curso pelo celular notebook computador e tablet a qualquer hora do dia e assim que forem surgindo as dúvidas você me chama no grupo de whatsapp todos os alunos estão no grupo de whatsapp e assim que forem surgindo as dúvidas você entra em contato comigo e eu vou tirar todas as suas dúvidas adquira já esse curso e não cometa os mesmos erros que eu cometi lá atrás sem ter material para estudar achava que tocava alguma coisa e realmente eu não tocava nada então não cometa esse mesmo erro adquira já clica aqui embaixo em comece agora e te espero no meu curso de congas com mais de 100 elevadas um abraço do parceiro Antônio China no meu curso não não